Acorda! Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda quando tua mãe tiver falando com você! Faz um pouco dormindo, meu miraique de desgosto! Credo! Mas eu não consigo! Eu vim aqui que eu quero que você adivinha que dia que é hoje! Quarta-feira! Eu sei que é quarta-feira, mas eu quero que você adivinha o quão importante é o dia de hoje! É o dia que cai meu salário na conta! É claro que não, desnaturado! Hoje é o dia do meu aniversário, aniversário da sua mãe! Ih, mãe, eu... Claro que eu lembrei do aniversário da senhora! Eu amo a senhora! Ah, amo a bosta! Amo sim, eu só queria fazer uma surpresa! Surpresa seria se você lembrasse do meu aniversário? Ih, mãe, dá uma hora de ser chata! Quem é que você tá chamando de chata? Não, ninguém, mãe! Eu até comprei uma lembrancinha pra senhora! Duvido! Eu? Olha! O que que você comprou? Cadê que eu não tô vendo? Eu escondi! Escondeu aonde? Porque era surpresa! Surpresa do quê? Era... O que que eu comprei? Cadê? Oh! Uma vassoura! Passaram a usar muito? Ah, sei! Uma vassoura! Isso! Mas era bem de uma vassoura mesmo que eu tava precisando pra passar na cara de singleto! Onde já se vi dar uma vassoura pra mãe? Uai, mãe, pra senhora se locomover por aí! A tua sorte é que eu tô atrasado pro meu serviço! Se não ia fazer eu se engolir essa vassoura junto com esses dentes podres que você carrega na boca! Descondenado! Mãe! Onde que é? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Belmira, my mother! Happy birthday to you! Uuuuuh! Ô, ô, você tem a dancinha de entrada. Eu tô aqui há quatro temporadas, nunca arrumei a dancinha. Nossa, você viu a ginga que eu tava lá? É, você é muito regulativo. Parece até que tá feliz. Não, tô nervoso, na verdade, Belmiro. Hoje é um dia muito especial. É seu aniversário? Não! Você ganhou um prêmio? Não, é melhor. Por quê? Eu vou revelar pra vocês um segredo que eu escondi, nossa, minha vida inteira. E hoje eu vou revelar. Arrumou a namorada? Uuuuh, claro que não! Sai fora, Belmiro! Claro que não! Já te falei que eu só vou namorar quando eu achar a garota perfeita, sabe? E eu sei que ela tá em algum lugar do mundo me esperando. E um dia eu vou encontrar ela num aplicativo com GPS. Então, vai me dizer que você é, como dizem os jovens, bebê? Claro que não, sai fora! Boca virgem! Não sou boca virgem, cara! Não sou boca virgem, não! Eu já beijei na boca, cara! Eu já beijei na boca, cara! Se ligue! O quê? Beijei na boca da Gorete. Quem é a Gorete? Uma amiga da minha mãe. Imaginária? Não, amiga de verdade. Assim, é que é... Ai, que vergonha! Tá, vou te contar, então. É que a gente tava dando tchau, aí deu dois beijinhos, sabe? Aí deu um... Aí quando foi dar o segundo, resbalou... A boca... Foi inesquecível! Vamos lá! Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio aqui não é considerado beijo na boca. Como não? Não! Nossa, foi muito bom pra mim, lembro até hoje. Mas e aí? Já conseguiu descobrir meu segredo? Bom, deixa eu pensar. Vai! Olhando pra você, não é namorada. Não. Não é bebê. Não. Olhando pro... Não! Nessa idade... O mundo tá muito moderno mesmo, né? Brasil! Delmiro! Ai, meu Deus! Todo mundo! Você tem certeza do que você vai falar? Bial! Ana Maria Braga! Simone Simária! Eu... Sou... Um... Youtuber! Jura? Jura? Nossa! Saiu um peso das minhas costas agora! Ufa! Eu achando que você ia falar que... Ah... Você é uma figura mesmo! Viu, Nelly? Eu sei! Minha mãe sempre fala... Que eu sou uma coisinha de porno feijão! Tchau! Tchau! Tchau!